Olá, contadores e contadoras, tudo bem com vocês? Gente, como é que foi esse final de semana? Descansaram, né? Tiraram aquela uma hora, meia horinha pra reforçar os estudos, aprender algo novo, ler um livro, né? Como eu falei pra vocês fazerem. Ou assistir meus vídeos também, né? Que tem muita informação muito boa pra vocês. E, gente, muitos de vocês pediram pra me trazer mais uma aula de Excel, né? Que na última, a última que eu coloquei aqui no nosso canal, foi relacionada a imposto de renda, né? Como você pode estar calculando imposto de renda utilizando o Excel. E eu falei pro meu amigo Fernando Santoro pra ele trazer mais uma aula pra vocês. Uma aula muito boa relacionada a juros simples e compostos, né? Que você pode estar utilizando pra calcular um boleto vencido, né? Calcular as prestações do seu carro, né? Com os juros ali embutidos, né? Ou até pra quem investe aí, né? Quem tem aplicações, né? Tem vários investimentos, né? Como você colocar hoje, como você pode resgatar os juros ali em cima. Quanto vai render, né? Com quantos anos, né? Pra poder resgatar esse valor. Então, é uma aula muito boa, né? Realmente, fica com ele até o final mesmo, que vocês vão gostar muito. E vou deixar aqui embaixo o link da última aula, né? Do imposto de renda pra vocês tá assistindo. Quem perdeu a aula, pode. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. E vou deixar também o curso do Fernando. Que é um curso muito bom, um curso que eu super recomendo, né? Porque a gente sabe que a maioria das vagas hoje em dia, quem tá ingressando na carreira, né? Quem tá procurando uma vaga, uma oportunidade pra ingressar no mercado de trabalho. A maioria das vagas hoje em dia não exige mais Excel básico, intermediário. A maioria são Excel avançado. Eu digo vagas boas, mas vagas realmente que vai te remunerar bem. Exige Excel avançado. Então, é muito importante pra vocês estarem aprendendo, né? Então, eu vou deixar o link do curso dele aqui embaixo, tá? Não deixe de conferir. Confere aí. Compartilhe com alguém que tá necessitando, né? Que precisa de um aprendizado melhor, né? Ou se capacitar pra alguma vaga. É muito importante. Não vou prolongar muito aqui comigo, né? Vou deixar vocês aí com ele aí pra curtir essa aula muito boa, muito importante. Então, um grande abraço e tchau, tchau. Opa, aqui é o Fernando Santoro do canal Dominando Excel. E nessa aula eu vou te explicar como se fazer cálculos de juros simples e juros compostos no Excel. Então, vamos lá. É o seguinte. Existem duas formas de você remunerar o capital. E o que seria remunerar o capital? Por exemplo, se eu tenho mil reais... Deixa eu colocar aqui. Valor a investir. Se eu tenho mil reais sobrando em casa e quero investir esses mil reais, eu posso escolher uma aplicação financeira e aí eu vou no banco, escolho a aplicação financeira e essa aplicação financeira vai me render juros. Então, os juros, na verdade, é a remuneração pelo capital investido. Ok? E existem duas formas de se calcular os juros, que é por juros simples ou por juros compostos. Sendo que a diferença de um para o outro é a seguinte. No regime de juros simples, o cálculo dos juros é sempre em função do valor investido no período zero. Ok? E pelo cálculo de juros compostos, o cálculo é sempre feito em função do período anterior. Então, os juros são acumulados e aí você faz o cálculo de juros sobre juros. Ok? No regime de juros simples, o cálculo é sempre feito a partir do período zero, no regime de juros compostos, a partir do período anterior. Beleza? Então, como é que funciona o cálculo de juros simples no Excel? Beleza. Imagina a seguinte situação. Eu vou investir mil reais. Ok? Ou melhor ainda, vamos fazer o contrário. Eu vou pegar mil reais emprestado. Por que eu vou fazer o contrário? Porque se eu fosse investir, eu iria abrir mão do dinheiro e teria que colocar o valor negativo no meu fluxo de caixa. Porque ele estaria saindo do meu fluxo de caixa, ele estaria saindo do meu bolso no período zero. Para chegar no futuro, eu poder recuperar o dinheiro. Ok? Então, aqui, por exemplo, seria o valor futuro, no caso, com os juros e seria positivo, porque eu estaria recuperando o dinheiro. Vamos supor, sei lá, mil e quinhentos. Ok? Então, esse conceito de fluxo de caixa, ele também é bastante interessante. Algumas pessoas têm dúvida em relação a isso. E é bem importante que você entenda que entrada e saída de dinheiro vai fazer diferença na hora de você montar o fluxo de caixa. Se você está investindo, está saindo dinheiro para no futuro ele retornar com os juros. Ok? Mas como eu vou fazer o inverso, eu vou pegar mil reais emprestado. Beleza? No período zero, não tem como eu realizar a capitalização. Ou seja, não tem como eu já receber juros no período zero. Porque eu sempre preciso esperar um período para receber o dinheiro. Então, eu vou terminar o período zero sempre com o saldo inicial. Ok? Beleza. Dando sequência, se eu terminei o período zero com o saldo de mil, eu vou começar o período um com este mesmo saldo. Beleza? Vamos lá. Agora, eu vou calcular os juros em função do período zero, porque eu estou no regime de juros simples. Ou seja, no regime de juros simples, os juros são calculados sempre no período zero. Ok? Então, vamos supor que a taxa de juros é de 10% ao mês. E esse período aqui, no caso, são cinco meses. Então, como eu estou no Excel, eu vou fixar essa célula aqui para poder arrastar para baixo. Porque eu vou te mostrar que a grande vantagem do Excel em relação aos outros meios de fazer, seja com calculadora financeira ou com qualquer outro tipo, é que você ganha muito tempo e produtividade porque você pode copiar e colar as fórmulas. Beleza? Então, aqui, selecionei o K7, vou apertar F4 uma vez e ele vai prender a célula. Tranquilo? O que é o saldo capitalizado? É o saldo inicial mais os juros. O que seria entrada ou saída? Se no período 1 eu fosse fazer alguma retirada, eu iria colocar aqui um valor negativo. Ou, se no período 1 eu fosse acrescentar mais alguma coisa ao meu fluxo de caixa, eu colocaria um valor positivo. Beleza? Como eu não vou fazer nada, eu vou botar zero. Tranquilo? E o meu saldo final vai ser sempre o saldo capitalizado mais a entrada ou a saída. Porque aqui, se for um valor negativo, ele vai diminuir. Se for um valor positivo, ele vai somar. Beleza? Vou deixar zero mesmo. E pronto. Já posso selecionar tudo. E venho aqui na alça de preenchimento, clico duas vezes e está feito. Beleza? Então, aqui ele fez o auto preenchimento em relação a uma sequência numérica, sendo que não me interessa isso. Então, nesse caso, eu vou selecionar somente essa célula e vou clicar duas vezes. Ok? Então, pelo regime de juros simples, eu tenho aqui um empréstimo de mil reais, vai virar o valor de mil e quinhentos depois de cinco meses. E aí, eu vou pagar o empréstimo e o meu fluxo de caixa vai zerar no final. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui as informações. Taxa, 10%, período, cinco meses. Não existe função financeira para o regime de juros simples dentro do Excel. Então, você precisa utilizar os conceitos e montar o seu fluxo de caixa ou então utilizar fórmulas. Pelo juros simples, opa, os juros vai ser sempre o capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Beleza? Então, vamos ver se vai bater. O capital, no nosso caso, é mil. A taxa, 10%. E o número de períodos, cinco. Beleza? Então, deu quinhentos de juros. Ou seja, retornou direitinho. Então, no Excel, não tem como você montar uma função financeira para calcular juros simples. Já juros compostos, tem como fazer direitinho. Beleza? E aí, você vai me perguntar. Existe alguma aplicabilidade de juros simples na prática em relação a esses cálculos? A gente vai usar juros simples quando? E aí, eu vou te mostrar uma aplicação muito prática, que é atualizar boletos vencidos. Boleto vencido utiliza a técnica dos juros simples, a regra dos juros simples. Ok? Por quê? Porque aqui existe um negócio chamado mora diária. Ou seja, ele vai calcular os juros de acordo com a quantidade de dias em atraso. E aí, ele está calculando esses juros por juros simples. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência de boletos que eu preciso atualizar, eu já posso atualizar de uma forma muito simples pelo Excel. Então, eu vou primeiro calcular a multa, que seria de 2%. Vou prender aqui para poder arrastar para baixo. E aí, uma informação muito importante. A multa não tem nada a ver com o regime de juros. Não é juros simples, não é juros compostos, não é nada disso. É somente multa. Ok? Vou selecionar aqui a alça de preenchimento, clicar duas vezes, pronto. Arrastei para baixo. Já tenho o cálculo de todas as multas. Beleza? Agora a gente vai calcular, por juros simples, o valor da mora. Então, eu vou pegar o valor da duplicata, o valor do boleto atrasado. Vou multiplicar pela quantidade de dias e vou multiplicar pela taxa, sendo que eu vou prender a taxa para conseguir arrastar para baixo. Então, repara que aqui eu estou usando a fórmula de juros simples, que é capital vezes taxa vezes o número de períodos. Sendo que a taxa é diária, o número de períodos também é diário. Isso também é uma informação muito importante. Você precisa trabalhar com taxa e períodos no mesmo espaço de tempo. Mês, ano, dia, quinzena, trimestre e por aí vai. Beleza? Vou dar enter e pronto. Eu já tenho uma planilha completa de atualização de boletos vencidos. Agora é só somar os três. Clicar duas vezes. Beleza? Então, é assim que se faz cálculo de juros simples no Excel. Vamos agora para os juros compostos. Então, vou dar um zoom aqui. Pelo regime de juros compostos, eu tenho que calcular os juros sempre em função do período anterior. Ou seja, juros sobre juros. Ok? Então, ele é um pouco diferente. E o valor final é bastante diferente, na verdade. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou pegar os dados daquele exemplo de 10%, 5 períodos, para montar o fluxo de caixa aqui, para a gente ver a diferença. Eu lembro que por juros simples deu 1.500. Vamos ver por juros compostos. Então, o saldo inicial, 1.000. Vou terminar com o mesmo valor. Ok? Repara que aqui eu tenho um fluxo de caixa de 36 meses. Só que a gente só vai precisar fazer, na verdade, as duas primeiras linhas. Então, vamos lá. Terminou o período 0 com 1.000, começa o primeiro período com 1.000 também. Ok? Vou calcular os juros, só que ao invés de selecionar a célula do período 0, que é como se fosse juros simples, eu vou pegar a célula do período atual. Ok? Ou eu posso pegar também o saldo final. Tanto faz. Tranquilo? Não vou prender, porque eu vou calcular os juros sempre em função do período anterior. Ou seja, embaixo vai ser do período 2, embaixo do período 3 e assim sucessivamente. Beleza? Vou multiplicar agora pela taxa. Ou melhor, aqui eu vou botar 10%, porque essa informação aqui depois eu vou até apagar. Então, eu vou colocar aqui, 10%. Tranquilo? O saldo capitalizado é a soma dos dois. Não vai ter nem entrada nem saída. E aqui vai ser o somatório. Beleza? Vou selecionar tudo e vou arrastar até o período 5. Vou dar aquela modificada aqui para resolver. E aí, pelo regime de juros compostos, eu tenho no final que pagar 1.610,51. Tranquilo? Eu vou botar aqui, ó. 1.610,51. Opa! Eu tenho que dar baixa. Então, é um valor negativo. Eu apertei F2 para entrar no modo de edição. E agora, menos. Beleza? Então, se você vai pegar dinheiro emprestado, é interessante você pegar dinheiro emprestado por juros simples. Se você vai emprestar dinheiro, é melhor você emprestar dinheiro por juros compostos. E aí, eu vou te perguntar. Se você for no banco, o banco vai te emprestar a juros simples ou juros compostos. Dá uma olhadinha nos resultados e imagina o que o banco vai fazer, né? Então, vamos lá. Existem no Excel as funções que trabalham com juros compostos. E isso é fantástico. Então, aqui, por exemplo, se eu quero achar esse 1.610,51, eu vou colocar aqui 1.000, vou colocar 10 e vou colocar 5. E aí, eu vou usar uma função que é a função VF, que se chama valor futuro. E aí, se você reparar, deixa eu dar um esco aqui rapidinho, vou aumentar o zoom. Pronto. Aqui melhorou, né? Então, vamos lá. A função VF, a primeira coisa que ele pede é a taxa, seleciono, ponto e vírgula. Depois, o número de períodos, ponto e vírgula. Não existe pagamento, que são aqueles pagamentos mensais, ok? Não vou trabalhar com isso, ponto e vírgula. O valor presente, 1.000. Fecho o parêntese e 1.610,51. Então, repara que fantástico que a gente montou o fluxo de caixa. E o Excel tem a própria função para calcular os juros compostos. E o mais interessante é que ele já trabalha no conceito de fluxo de caixa. Porque se eu pego emprestado no período zero, eu preciso devolver esse dinheiro no futuro. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 10.000, vou colocar 2% e 36 meses. Então, no final de 36 meses, se eu pego 10.000 a uma taxa de 2% ao mês, eu preciso devolver 20.398,87. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Vou colocar aqui 10.000. Vou colocar aqui 2%, ou melhor do que colocar 2%, eu vou colocar a célula, ok? Vou prender. Aqui, no caso, eu vou botar a célula também, ok? Pronto. Agora, eu vou apagar tudo isso aqui. Seleciono. Repara que o meu fluxo de caixa, vou ter quase nenhum trabalho. Clico duas vezes. Pronto. Vou dar um CTRL, seta para baixo para ir para a última linha e 20.398,87, ok? Então, se você quiser montar o seu fluxo de caixa, é bem provável que você consiga. É totalmente possível, né? Na verdade, 20.398,87, beleza? E zerou. Então, o Excel, ele tem as funções de juros compostos. Por exemplo, eu quero achar o número de períodos. Eu investi 5.000 reais hoje, a uma taxa de 9% ao ano, e eu espero receber 10.000 reais depois de tanto tempo. Aí, eu quero saber quantos anos eu preciso deixar o dinheiro rendendo a 9% ao ano para dobrar ele. Então, eu uso uma função chamada NPER, que retorna o número de períodos. Beleza? Vamos lá. A taxa 9%, eu não tenho pagamento, valor presente e valor futuro. Tranquilo? Fecha o parêntese e pronto. É só dar Enter. Então, eu preciso esperar 9 anos para dobrar o meu dinheiro. 9% ao ano é uma taxa, assim, relativamente pequena. Mas, imagina que eu sou uma operadora de cartão de crédito que eu consigo colocar 400% ao ano, que é quanto eles cobram quando você atrasa o cartão de crédito. Aí, repara que em menos de um ano ele consegue dobrar. Já daria para fazer por mês. Vamos fazer por mês? Ele cobra mais ou menos 12,5% por mês, eu acho. Então, em seis meses ele consegue dobrar o dinheiro dele. Então, não é nada mal você ser uma administradora de cartão de crédito, correto? Beleza, mas vamos voltar ao nosso mundo. Vou colocar aqui 9%, voltou os oito anos. Deixa eu colocar agora esse 5 mil positivo para você ver o que vai acontecer. Vai retornar erro, porque o Excel trabalha com o conceito de fluxo de caixa. Se o valor presente é positivo, o valor futuro tem que ser negativo, e vice-versa. Ok? Eu vou dar uma acelerada para não deixar a aula muito longa, né? Então, agora eu vou mostrar a função taxa, que ela vai calcular a taxa da aplicação ou do empréstimo. Então, vamos considerar um período de 48 meses, não tem prestação mensal. Investir... não, peguei emprestado 1.200 e vou pagar 1.500. A taxa de juros vai ser de 0,47. Beleza? Para finalizar, eu vou investir um determinado dinheiro que eu não sei quanto é hoje, mas eu espero receber daqui a 48 meses 10 mil reais, a uma taxa de 1%. Então, eu vou usar a função valor presente, VP. Ok? Taxa, ponto e vírgula, não tem período. Tem sim, desculpa, período 48, ponto e vírgula, não tem pagamento. Ponto e vírgula, valor futuro. Beleza? Fecha o parêntese e enter. Então, eu preciso investir hoje 6.202,60 a uma taxa de 1% para daqui a 48 meses resgatar 10 mil reais. Beleza? Então, eu espero que essa aula tenha sido interessante para você. Eu espero que você possa utilizar esses recursos, esses aprendizados, para melhorar o seu dia a dia, para você montar suas planilhas. Eu espero que você possa aplicar o conceito de juros simples e juros compostos nas suas planilhas e torná-las mais práticas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.